A essas alturas do campeonato você já deve conhecer o bem que a eletricidade faz em termos de economia de combustível. Estão aí os híbridos e elétricos, muitos até rodando no Brasil, que não me deixam mentir. Mas a eletricidade também tem outro ponto positivo que você talvez ainda não conheça. Garantir desempenho. Isso mesmo. Por mais que os turistas não admitam, modelos híbridos podem ser mais divertidos e rápidos do que um equivalente apenas com motor a combustão. Não é à toa que essa combinação virou moda entre os super esportivos. P1, LaFerrari, 918 e Tron e 8. Não é só para ficarem mais bicho grilos que eles adotaram motores auxiliares. A tecnologia funciona a mesma. Em conjunto com os já muito potentes V12, V8 e até alguns três cilindros, a eletricidade garante arrancadas inimagináveis. O truque não é a quantidade de potência adicional, mas como ela é despejada no asfalto. Nos motores elétricos, toda força está disponível 100% do tempo. Além disso, a maioria das fábricas usa os componentes elétricos para distribuir melhor as massas e dar aos modelos tração nas quatro rodas. Nem o peso adicional das baterias é problema quando o carro é projetado para isso. Uma realidade que até já contaminou as pistas de corrida do mundo todo. Audi, Porsche e Toyota brigam pela liderança nas provas de longa duração. Como se não bastasse? Há até uma categoria de monopostos elétricos, a Fórmula E. No final das contas, deixe o preconceito de lado ao falar de carros híbridos, hein? Eles podem ser muito mais rápidos do que você imagina.